Salve rapaziada, tranquilidade? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí pra vocês mais uma sensezinha atualizada aí no Free Fire Daquele jeitão, tá boa com várias armas aí em vários modos, família Como vocês podem estar vendo as clipadas que eu vou estar deixando aí pra vocês Então não esquece de estar assistindo o vídeo até o final e não pulando nenhum segundo Pra você não perder nenhuma configuraçãozinha que eu tô passando nesse vídeo pra ajudar você a subir o cabo Família, já queria estar me desculpando aqui pelo tanto de dias que ficou sem vídeo aqui no canal, né? Dezenove dias aí sem vídeo, mas é porque eu tava muito sem tempo mesmo, não tava conseguindo gravar vídeo pra vocês Mas pode ter certeza aqui, ó, nunca vai parar de fazer vídeo aqui no canal, rapaziada Sempre vai ter vídeo aqui no canal, mesmo que às vezes eu fique sem tempo, eu nunca vou parar com o canal Então bora pra trazer as configurações aqui que eu vou estar passando a sensibilidade Rapaziada, já tô com as configurações aqui do Free Fire aberto, né? Quer dizer, eu vou abrir agora, né? Tá aberto aí Vou estar primeiro passando aqui o tamanho do botão de atirar pra vocês, rapaziada Esse botão me ajuda demais na hora de subir o capa na nova atualização Vai em HUD aí, ó O tamanho é 37%, a transparência é 32% Coloca esse botão de tiro que eu tenho certeza que você vai estar acertando bem mais capa do que você tá acertando agora E agora, bora pra sensibilidade que é o título do vídeo, não é o que vocês mais querem ver Aqui, rapaziada, a Gerai 97, ponto vermelho 92, mira 2x90, mira 4x92, a WM38 e a olhadinha 42 Se você não gostar de olhadinha, pode deixar desativado que não vai influenciar na hora de subir o seu capa E rapaziadinha, deixa o like que deu muito trabalho pra fazer esse vídeo Deixa o like que é de graça, é rapidinho Se inscreve no canal pra nós chegando 8 mil inscritos E não esquece de ativar o sininho para mais vídeos aqui no canal, rapaziada Agora que nós estamos aqui nas configurações do celular Vou estar passando aqui velocidade do ponteiro, muitas outras opções Vamos em tela, avançado, taxa de atualização de tela Vocês vão estar deixando em automático pra economizar a bateria e delay, rapaziadinha Muito importante você economizar a bateria na hora de jogar, né? Também o tamanho da fonte aí é padrão Vocês colocam aí esse tamanho de fonte Pra quem acompanha aqui o canal de mau tempo Sabe que eu sempre trago o tamanho da fonte padrão E sempre funciona Agora eu vou estar passando aí pra vocês a velocidade do ponteiro O ponteiro grande do mouse É só vocês irem aqui, pesquisarem o ponteiro, rapaziada Já vai estar aparecendo O ponteiro grande do mouse é ativado nessa sensibilidade do vídeo de hoje O acesso com interruptor tá na tela aí também Vocês deixem identificar o meu pra sua sensação ficar perfeita Não tá passando da cabeça Vocês podem estar voltando Que agora eu vou estar passando a velocidade do ponteiro, família Vocês dão um clique em cima A opção que ficou verde ali, ó Vocês vão estar deixando no máximo a barrinha de vocês aí Pra ficar top a velocidade do ponteiro Aí vocês já podem estar dando um ok Dá um ok aí e vocês podem estar voltando E agora, pra quem não sabe, vou colocar DP, rapaziada Vocês têm que ter as opções do ordenho desenvolvedor ativadas Pra quem não sabe fazer isso, vocês vão ir sobre o telefone Número da versão Pode ver que eu dei um clique e apareceu Não é necessário com a gestão do desenvolvedor Você vai dar 5 cliques seguidos Assim que aparecer essa mensagem, vocês voltam Vai em sistema Avançado Ali é a última opção, rapaziada Só dá um clique E ali é a opção mágica que vocês vão ter desbloqueado Opções do ordenho desenvolvedor É só dar um clique em cima, rapaziadinha Que vai estar abrindo essa tela Vocês vão estar procurando a opção menor largura Que é a opção onde você define sua DPI Rapaziada, deixa o like Fortalece demais Me motiva a estar trazendo mais vídeos pra vocês Não esquece de se inscrever no canal Falta menos de 700 inscritos Pra nós chegar nos 8 mil Então ajuda aí Dessa moral aí no canal, rapaziadinha E a menor largura do vídeo de hoje, né É 545, rapaziadinha Pode testar essa DPI Eu quero que vocês deixem nos comentários aí O que vocês acharam dessa sensibilidade Se vocês estão conseguindo dar muito capa nessa atualização Tamo junto é nóis Esse foi o vídeo Valeu quem assistiu Tamo junto é nóis Fui Tchau 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 Tchau